Procurando um lugar? Para passar o tempo? Sim? Então eu tenho a solução dos seus problemas. Nesse servidor você pode fazer amizades, conversar, jogar e muito mais. Ele é um servidor muito bem organizado, com canal de registro, regras, avisos e muito mais. Tem um canal de bate-papo, onde todos se respeitam. Um canal só para memes. Um só para recomendar, músicas, séries, filmes, etc. Também temos um canal para conselhos amorosos. E também tem canal de Exposed, onde explanamos tudo de todo mundo. Ah, mas não vai mesmo! Pega a visão!